Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, começamos aqui a nossa querida partida de Miner, né? De assassinos, na verdade, em português Eu nunca boto em português, né? Caraca, cara, eu já comecei com 5 ouros, ô Jess Que? Como assim, mano? Então, não vou falar como, né? Aqui é segredo, né? Lembrando que eu estou jogando com o melhor do mundo, que é o JessGhost Que isso? Um já caiu, Jess Um já caiu, então Tem um cara aqui que já caiu mesmo Eu podia dar esse pulo Nossa, boa, ainda bem que eu acertei Tá, pessoal, seguinte Eu não sou murder, então provavelmente é o Jess, né? Ah, é fácil Nossa, o cara passou por um portão, como ele fez isso? Isso, mano, como ele passou pelo portão de pedra? Cara, se eu errasse o pulo agora eu tinha morrido Caraca, estão matando geral, você está escutando? Então, é, por causa que, na verdade, não é Eu não sei se é um murder, não Eu acho que é a galera aqui pulando no negócio E estão abrindo aí, ó Outro que vai morrer, ó Ah, tá, provavelmente é isso Eu não gosto desse mapa, mano É o pior, nossa, esse mapa... Pra mim que é murder, tá ligado? É horrível, cara Ah, eu até que eu curto esse mapa Só que eu acho ele meio... A mim que é murder nesse momento, nessa partida Ah, entendi Não, pode vir aqui então, Jess Relaxa Opa Opa Que isso? Nossa, mano Tá, peguei o do detetive, hein Mano, mano Arquinho de flecha já, mano Eu também estou com arquinho de flecha Olha essa menina aqui, ó Olha como ela vai Mano, peraí Eu falei desse jeito É algum... Opa Olha Será que é aquele cara ali? Peraí, ele morreu aqui, né Ai, meu Deus Eu acho que é ele ali, ó Ah, não, não é ele não Eu tenho medo, mano De subir naquela parada Porque a galera... Nossa, tá todo mundo ali, velho Será que é o Deadpool? Será que é o Deadpool? Ai, papai Não, não é o Jess Calma, calma Não, não é o Deadpool Nossa, isso aqui é a galera que morreu? É, então Por isso que eu não estou sabendo o que é Ah, mas eu não vou pular aí, não Não, velho Isso é dois Os caras vão matar, velho Nossa Quem que será que é, hein, galera Será que é o Steve? Ai, Steve Que isso? Você está onde? Morreu alguém Mais gente morreu É, então não é... Opa, então... Opa Ah, é safado Vem aqui, Jess Eu falei que era o Murder, seu besta Mas você saiu Que droga, velho Na hora Peraí, você... Você ia vir em mim? Você ia se colar comigo? Peraí, você é o Murder? Eu sou, ué Como assim? Eu ia tentar te atirar de graça Uma flecha Não, mas... Mas como você é um Murder? Sendo que você tem arco-flecha Ué, eu peguei dez ouro, ué Ah, duvido Mentira Então cola aqui do meu lado Pra ver se eu não te mato Eu vou atirar Que isso, que agredi... Que agredi... Pra que agredir? Tá, beleza Pra que agredir, mano? Fazer o seguinte Tem alguma passagem secreta? É... Não sei Pra chegar aí... Mas eu sei que eu tô com uma pessoa que você gosta, hein, Jess Posso lá? É? Opa... Ah, nossa! Eu te adoro Ó, esse Jimmy foi bonito Pra falar Não Eu tenho mais... Eu mirei você Ah, mas vai ser chato Eu não vou chegar lá Eu tô triste, cara Eu ia matar o Midas Só pra você ficar brava Só pra você ficar brava, ó Pra você ficar brava Não tem jeito, bobão Mano, eu matei dois caras só Tá todo mundo ali Nossa, agora falta... Não, falta uma menina só Nossa, ó, 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 ó Ó como ela vai Nossa, mano... Nossa, agora corre, menina Corre Vai, vai Eu não vou falar onde ela tá Nunca te ajudarei, Jess Tá 60 segundos só, mano Ela tá na escada, Jess Volta, volta É, volta, volta pela escada É, volta, volta, volta Não, não, não Volta, volta, volta Aí no meio, vai, passa Ela tá na escada Caraca, eu ajudando o Jess a matar o... Aí, você vai passar por ela Não Valeu! E aí, sem dupla de assassinos Caraca, eu não sei se eu fiz uma coisa boa Ou uma coisa ruim, né? Eu não sei Ainda tô pensando Porque eu não matei quase ninguém, velho Eu matei três, só o resto Todo mundo morreu É, então, é porque esse mapa A galera fica se jogando ali Então é muito, muito engraçado Mas, bom, pessoal Eu sou assassino que ganhou E menos matou na história, velho Caraca, é verdade O Jess praticamente não fez nada Um dia eu... É o assassino do bem É O assassino do bem Você não é o assassino, na verdade, né? Você tava ajudando... Opa! Apareceu que eu sou uma... Hum... Não posso falar o que aconteceu Eu fui o assassino do bem, mano Não, apareceu aqui que eu sou, mano Assassino, velho Na minha tela É, you are... É mood aqui, ó Caraca Tauê! Deixa eu ver Deixa eu ver só Aí, já peguei a faca Agora, mano Agora é só achar ouro O que você tá atrás de mim, Jess? Tá, 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 tá Eu te matando aqui, ó Tata, tá, 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 tá Jess, Jess Não, brinca com fome, hein, Jess Saibe disso, hein? Se eu queria que você já tava... Se eu fosse assassino Eu já tava assassinado Olha pra trás, Jess Não, não, não É bom você ficar de boa, Jess Tchau Vamos pro coletar de ouro, mano Calma, calma, calma Ah, velho Eu vou coletar ouro Ô, Jess, sabe por que eu gosto de você matar, mano? Eu vou te falar por que eu vou te matar, Jess Eu deixei você ter flechinha, mano Sabe por que eu vou te falar? Sabe por que eu vou te falar que eu vou deixar você sobreviver? Não, você... Porque o que acontece? Eu morri, eu não soube aqui, não Pra ganhar de merda, você tem que matar muita gente rápido Antes que eles consigam pegar o arco Volta, 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 você pega mais uma Tá até escondidinho Nossa Ah, agora vazou Mano, você tá ligado que eu acertei você? Mano, foi miticamente, né? Você viu, né? Como é que é? Antigamente era... Aqui, ó, tem um dos caras aqui em cima, mano Ó Nossa Que isso? O cara apareceu no meio, né? Que isso? Mano, eu matei um cara que tava invisível Caraca, meu Mano, eu matei um cara invisível Cara, na minha tela ele não tava, velho Não, no meu também não Ele apareceu morto Nossa Não, era pra ter pegadas aí Ô, tem umas que não pega Pera, pera, pera Vou x-novar pra você X-novar Não Nossa Não Você caiu, velho Não acredito Não, caí Mano, eu não acredito que eu caí, cara Faltou 4, 5 Eu matei 8 Caraca, Jess Sério, eu fiz a coisa mais difícil Galera, sério Merece o like Só porque eu matei um cara Sim, ele está na minha frente Você tá entendendo isso? Que o cara, eu nem vi E o cara morreu na minha frente Mano, isso foi sensacional o que eu fiz Cara, não Mano, sério Divulga pro seu amigo aí Porque se você Manda pro seu amigo falar assim Cara, o Cauê fez uma jogada histórica Porque, velho Isso é impossível de ser feito Sei lá Na vida real Nossa, já peguei dois gold Que caem em cima de mim, mano Eu já falei que esse mapa é um Eu acho que eu Esse mapa é um dos mais Que eu mais curto Eu acho que o mais favorito, meu Cara, esse mapa é muito legal Que é Tem como dar muita volta, eu acho Então, esse mapa Ele é bom que, tipo Dá pra você esconder em muito lugar Muito, muito mesmo Tem muito lugarzinho Que você pode se esconder Porque ele tem Ele é muito grande, né Ele é uma roda gigante É um par de diversão, né Basicamente Então, tem muito lugar Pra se esconder Caraca, Jess Velho Eu matei Eu tô até agora Abismado que eu matei Um cara fantasma, mano Eu matei um Ih, que isso Nossa A partida mais rápida Da minha vida Mas eu matei um cara Que era fantasma, meu Que isso Bom, galera Vamos começar aqui A nossa Não sei qual partida que é Caraca A gente voltou Pro mapa Do Do Da roda gigante Tica-nagateca Tica-nagateca Roda gigante não Parque de diversão Opa Já rolou Opa Já começou a matança Eu acho que é o Jess, hein, mano Toda Ih, ô Jess Vamos ficar juntos, né Você vai Mano, se for você Eu vou ficar muito triste Não, você matou na última Não, nunca foi Mano, Jess Olha no meu olho Olha no meu olho Olha pro olho da galera Olha pro olho da família Nunca mais vou te matar, Jess Dá um beijinho Nossa, eu não confio não Que beijinho mais gay, né Que beijinho mais bonitinho Opa Não, não, não Ai, ai, ai Ai, papai Ai, papai Os caras lá em cima, mano Tica-nagateca-tica-tá Tica-nagateca-tica-tá Isso daqui é o meu e-mail O vídeo inteiro Sem vegetation Passa na sua frente Olha o passo na sua frente Ah, maldito Tica-nagateca-tica-tica-tá Vai sozinho, hein Tchau Tica-nagateca-tica-tica-tá Nossa, é muito alto isso, véi Pera aí, Piazão Que eu já tô chegando Mano, ele dá a volta Dá pra ver tudo Galera, dá pra ver tudo Opa Não, achatinha Tira uma faca Pronto Pronto, Jess esticareca opa opa e eu acho que morri ai eu roubou meu zoro pede mesmo porque porque eu morri onde é você não acredito que eu mano que eu presenciar a mina com o arco ela fugiu e me deixou junto com o assassino cara que safada que safada que safada que safada né opa eu acho que o jez eu acho que tá aí o arco em ó tá aí o arco vai pra frente vou te ajudar cara é esse cara oi 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 caraca mano não na moral jez eu tinha arco mano jaz vamos cantar junto vai ticarecateca ticaca ticaca ticata ticara cá é o time do checa de cacatica detetive morto murder morto herói chaz gul e galera lembrando que se vocês gostam de murder não por favor não se esqueçam do gostei Que é muito importante, vamos chegar a 10 mil Gosteis, então deixa o tapão no gostei E comenta alguma coisa que você goste Por exemplo, a música do Ticara Catica Que é a vida agora Comenta Ticara Catica Será que A galera Cria uma música aí com o Ticara Catica Que a gente vai cantar no próximo vídeo Mano, você pode chegar a qualquer música com o Ticara Catica É verdade né mano, eu fui comprar um pão Ticara Catica Ai papai, pronto Voltamos aqui a mais um né Mapa de... não, é um mapa do outro Mudris 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 Eu já peguei... eu não posso falar né Porque o Jess pode ser o assassino, logicamente O assassino... você sabe que quando eu sou assassino Eu falo que eu sou assassino Ah é, verdade, esqueci que você mente pra mim Mente pra mim Porque o Jess só mente pra mim né velho Eu fico muito triste com isso Você fala a verdade? Jess, eu falo toda... mano Jess, por exemplo, eu vou falar a verdade com você O que você quer saber Jess? Pode perguntar tudo, tudo que você quiser eu te respondo agora Olha, qual é o sentido da vida? O sentido da vida, Jess, é você me amar Oh, você viu? Oh, bonitinho hein, você viu? Mas aí você tá falando com falsidade Olha, fica... mano... não galera Não perde nada Na moral, na moral Jess, acabou mano Ai meu Deus, tivemos um mundo Tipo o Cass né velho Quem conhece a hashtag Cass aí no... né A gente ia né, mas acabou Cass é minha filha mano Então, Cauê e Jess né mano Cass... é... não, é caraca Cass não, é Cass né Cass, Cass Cass Ô, eu tô com... ó, vou falar Você já morreu? Não, eu tô vivo, e você? Tô vivo Opa Ih, moleque Não é esses dois não Opa Opa Vamos ver ali Mano, você vai... Mano, até esses caras tá no cercadinho Não é possível Opa Nossa, velho Tá acontecendo alguma coisa aqui Está rolando uma trita Opa Opa Mano, cadê, velho? Eu tô escutando os barulhos Mas eu não vejo a ação Ih, não é esse daqui não Olha, me deu um pouquinho de medo Ticareca, ticareca Opa Mano Aqui, aqui Achei, achei Errei, errei, errei Deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai papai Ai papai Vou morrer Vou morrer Eu errei o tiro Pai do céu Eu vou precisar agora de 10 ouro de novo, velho Não Calma Vazei Não Ah Vou morrer, vou morrer, vou morrer Me ajuda Você quer dizer que até Ah Ah O cara tá ali, velho Ah Você morreu também? Morri, velho Nossa Galera Dessa vez não conseguimos Nossa, cara Eu errei o tiro, mano Eu errei o tiro É, galera Vamos pra próxima aí Porque agora morreram os dois, né? A gente O time do Tikarakatika Não ganhou essa Bom, pessoal Vamos lá, né? Estamos aqui No mapa do Harry Potter Porque eu sempre falo que é o mapa do Harry Potter Por quê? Vou explicar Porque aqui É como se fosse no filme do Harry Que tem É a sala Eu não lembro o nome da sala Caraca, velho Hogwarts É Não, não, não Eu sei que é Hogwarts É, não, não Na verdade parece Hogwarts Mas parece Parece aquela parte onde tem as coisas que se mexe É, não É Hogwarts, não é mesmo? Mas tem um nome É o castelo como um todo É o castelo, né? Basicamente É que parece o castelo Dentro do castelo, ó Acho que foi até inspirado nisso, né? Se você for pensar Sim, sim Com certeza, mano Ai, meu Deus Não, não Morreu? É um Steve Ah, não deu tempo É o Steve Ô, galera Ih, eu vi Ai, caraca É o Steve Ai, papai É papai É papai 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 Corre Ai Ai Tá, tá Eu sei quem que é agora Eu sei que é o Steve E se tiver dois Steve? E agora? O que eu farei? Mano, eu tô achando O Steve tem bigode Ô, Jazz Agora você tem que me ajudar, hein, cara Tem que me ajudar Mano, você é pessoal de casa Então o pessoal manda Ai, eu tô com ele aqui Ele tá fazendo poção Sai daí, sai daí Ai, caraca Vaza, 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 vaza Nossa, ele tá no seu corredor Vai, vaza, vaza Isso Isso, boa Boa Nossa, esse cara já era Tá mortinho da Silva Eu? Errou Calma Tá, pera, pera É seguro, sai Vai, vai Mas não sobe a escada Vaza Vaza pelo outro caminho Opa Ó o cara ali Eita, perba Ai, meu Deus Tá, eu precisava Mano, eu não consegui achar o ar Ah, o arco tá aqui Não, 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 não Tá em cima Ele tá por cima das estantes agora Não Por quê? Por quê? Por quê? O cara te matou Não Por quê? O que você fez? O cara me matou do nada Ah, eu tô bravo, meu Pô Tô aqui mó na 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 sinceridade, tá ligado? Tava dando mó Mó trampa ali Fazendo uma poção Tudo E o cara me matou Fiquei triste agora É, galera Não dá pra ganhar todas O D-Munder foi quase Que a gente ganhou O Jazz também ganhou D-Munder quase Foi muito legal Então se você curtiu Essas partidas Essa coletânea de murder Aqui de assassinos Deixa eu dar pra um gostei E compartilhe Nas redes sociais Que é muito importante E muito obrigado Pelo apoio Família Tamo junto Até amanhã Eu espero vocês E falow Falow galera Tchau